Fala pessoal, Bruno França aqui de volta do canal Bruno França Eu vou abrir aqui umas jogatinas aqui, acho que são três Tem um giro, tem uma raspadinha e tem aquele lucky shot, é o meu segundo galera Vamos ver se dessa vez eu consigo um prêmio melhorzinho né Enquanto o jogo tá carregando aqui galera, eu vou dar um pause Tô assistindo aqui a final, Corinthians e São Paulo, tomara que o Corinthians seja campeão Não precisou dar o pause galera, já entrou aqui direto Aí sim galera, aí sim Vamos lá né, vamos lá, vamos tentar dessa vez Nossa galera, agora mudou a posição aqui Aquela primeira lá tava fácil Porque ele tava tipo na reta Tava tipo aqui assim Legal que não tem tempo isso aqui né galera, eu posso ficar aqui eternamente Então eu vou tentar uma de tabela aqui ó Vou tentar meter uma tabelosa aqui ó Bater aqui Só fazer os cálculos aqui Tá, então aqui mais ou menos aqui ó Deixa eu ver como se eu fosse acertar uma bola aqui no lugar de onde tá Laranjinha ali né Então vamos lá Ó, ó, ó Nossa, nada a ver galera, foi de bico velho Puta que merda Ai que merda de tacada Obrigado por tentar seu lucky shot Essas são suas moedas extras de hoje Volte amanhã Que legal, deixa eu tirar um print Nossa, se você não acertar nada ali você ganha 200 fichas Que não é, dá pra nada né, 200 fichas né, vamos combinar Mas beleza Ai, mas foi legal eu errar sim Pelo menos agora eu já sei o que acontece se você errar né Já, agora eu já tenho esse conhecimento aí né galera Mas foi muito nada a ver né, você vê que deu bico ali o negócio Agora vamos aqui pros mini jogos Aqui ó, vamos pra raspadinha O look shot já foi né Vamos raspar aqui ó Ó, vou tentar fazer não sobrar nada aqui nessa raspadinha aqui Vê se eu consigo Mas que louco velho Ó, não tem nada, quer ver ó Ó, não tem nada aqui ó Mas eu raspo mas sai o negócio ó Ó Tem nada aqui mas sai, que louco Então vamos lá Vamos limpar essa raspadinha aqui ó Puta, acho que eu não vou ganhar nada hein meu Ó, vamos lá então Aqui ó Deixa eu ver Tem 150, 100 Até agora não deu nenhuma dupla aqui né Pô, não vou ganhar nada galera Ah, véi, só sei mano 300 fichas Tá, beleza Então raspadinha já foi Agora só pra Só pra terminar aqui os Os Três Os três mini jogos que eu tinha grátis aqui ó Deixa eu abrir essa roleta também Esses dias eu ganhei uma Eu ganhei uma caixa épica Acho que foi uma caixa Nossa, não lembro agora Caixa épica, não foi rara não Acho que foi a caixa épica mesmo 500 Puta, se somar com 1.1 deu 550 Se somar os três prêmios deu 800 fichas Pô, só isso Não é nada 800 fichas né Tá, então eu vou assistir um vídeo aqui galera Pra ganhar mais um giro Depois eu volto no próximo giro, beleza Só um minutinho Beleza galera, tamo aqui de volta Passou uma propaganda do Santander aqui Com aquele moço que vende água lá, tá ligado Que ele vendia água né Agora ele virou palestrante Foi pra Harvard e tal Beleza, então ganhou mais um giro aqui Rapaziada, vamos abrir esse giro aqui Pra ver se tem alguma coisa boa aqui nesse giro Ó, passou, olha rapaz Passou do lado da caixa rara, hein Quase, hein Beleza rapaziada Então esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se você ainda não é inscrito Se inscreva no canal Fui muito mal no lookshot dessa vez, hein Nossa, horroroso Quero ver se eu consigo gravar aqui Acertando um lookshot no meio ali Beleza rapaziada Mas eu não vou gastar dinheiro disso não Vou esperar as 24 horas E a gente vai tentando Valeu, até uma próxima Se ainda não é inscrito, se inscreva Deixe seu comentário Compartilhe o vídeo E eu fiquei por aqui Tchau